Olá pessoal, no último vídeo que eu postei, tem um comentário de uma seguidora que colocou falando que estava usando a injeção de três meses e que ela usou duas doses, no caso ela fez com uma dose, três meses depois ela fez novamente e desistiu de ficar mantendo as doses da trimestral. E aí ela disse que já estava há praticamente quatro meses sem menstruar desde a última dose e estava preocupada com isso. O que acontece? A injeção trimestral, que é a medroxiprogesterona, existem várias marcas comerciais. Essa daqui que eu trouxe é um exemplo que é a Demedrox, só que tem a Depoprovera também, certo? E aí isso não importa, a marca comercial. O importante é a carga hormonal, que é a medroxiprogesterona de 150 miligramas. Essa injeção, ela por ser uma carga hormonal mais alta, ela costuma causar uma desregulação na menstruação da mulher. Primeiro que nas primeiras doses, mais especificamente nos primeiros três meses, é muito comum a mulher observar um sangramento mais intenso, um sangramento mais frequente. Hora ou outra ela tem um sangramento, um sangramento às vezes que dura 10 dias, 15 dias, 20 dias. Tem mulher que chega a tomar a injeção e ficar três meses menstruando, né? Isso é esperado, é devido à carga hormonal, que é muito alta e uma questão de adaptação do corpo. Algumas mulheres acabam desistindo e outras continuam. Quando elas continuam nessas doses, a tendência é manter um bloqueio da menstruação. Geralmente com a Demedrox, que é a progesterona trimestral, a mulher tende a ficar sem menstruar. E aí depois de um bom tempo utilizando essa injeção de três meses, quando você suspende essa injeção, há uma grande probabilidade também da sua menstruação ficar irregular. Algumas mulheres demoram seis meses para voltar a menstruar, outras mulheres demoram cerca de nove meses para voltar a menstruar. Normalmente, o que a gente indica, orienta a mulher quando ela para de usar a Medrox progesterona? Se ela tiver intenção de engravidar, ela vai estar liberada. Só que aí, normalmente, quando a mulher tem mais de 35 anos e está tentando engravidar e passa seis meses tentando engravidar e não consegue, a gente já orienta a fazer uma investigação para a infertilidade. Ou então, se ela tem menos de 35 anos e aí ela já está há um ano tentando engravidar, a gente também orienta a fazer uma investigação para a infertilidade. Só que, se essa mulher usava a Demedrox, usava a Depoprovera, usava a Medrox progesterona, ela vai aguardar ainda nove meses para o seu corpo meio que se restabelecer, entre nove meses a um ano, para o seu corpo se restabelecer. E aí sim é que a gente vai começar a contar com o período de tentativas. Por quê? Às vezes acontece da mulher ficar até nove meses sem menstruar depois da injeção. E isso ser devido ainda efeito da injeção. Ah, doutora, então quer dizer que se eu parar de tomar a injeção, eu vou estar protegida nove meses, não tem risco de eu engravidar dentro desses nove meses. De forma alguma. Pode ser que você pare e, de repente, no mês seguinte engravide. Não tem como a gente prever como é que o seu corpo vai responder a essa injeção, certo? Tem mulher que engravida no mês seguinte, tem mulher que engravida dois meses depois, três meses depois, mas tem mulher que passa nove meses para poder, então, voltar a menstruar. Fora que, para ela voltar a menstruar, ela tem que ovular. Então, a mulher tem que ovular antes de menstruar, né? E aí, nesse meio tempo, pode ser que você ovule, engravide, e aí, no mês seguinte, com 16 dias, 14 dias, que teoricamente seria o período que era para você estar menstruando, você não vai estar mais menstruando porque você vai estar grávida, né? Então, nada de se confiar. Parou a injeção, quer engravidar, tá liberado, certo? Agora, parou a injeção, não quer engravidar, começa a se proteger. Usa camisinha, usa algum outro método contraceptivo para poder evitar gravidez. E não tente ficar tão preocupada com essa questão da menstruação irregular. Como eu disse, pode demorar até nove meses, em algumas situações, um ano para o corpo restabelecer o ciclo. Se após esse período, aí você ainda continuar com a menstruação ausente, ou então ficar tendo menstruações a cada dois, três meses, aí a gente precisa investigar, porque pode ser uma desordem hormonal. Existem várias desordens hormonais que podem causar alteração do ciclo menstrual, né? Então, o excesso da prolactina, né? Então, o prolactinoma, que é um tumorzinho, uma hipófise, que aumenta a produção do hormônio prolactina, que é o hormônio do leite, ele pode causar ausência de menstruação. Deficiência de progesterona pode causar ausência de menstruação. Menopausa pode causar ausência de menstruação. Então, o FSH vai estar muito alto. Alterações na tireoide, né? O TSH ou, então, o T4 livre está alterado também, pode alterar a menstruação. Então, aí a gente precisaria avaliar melhor essas questões. Mas, no geral, a gente ainda espera uma desregulação menstrual, ou até mesmo uma ausência de menstruação, até nove meses depois da dose da medroxiprogesterona, que é a injeção trimestral. Bem, espero que eu tenha esclarecido essa pergunta. Aí ela disse que estava tomando essas águas garrafadas, né? Água inglesa, garrafadas, não sei o quê, que todo mundo diz, né? Vou até falar um pouquinho sobre essa garrafada. O pessoal pergunta, ai, faz mal, faz mal. E como é? É bom? Nem faz mal e nem é bom, certo? Aí ela disse que está começando a apresentar um corrimentozinho, um corrimento branco, só que não tem mau cheiro e não coça. É possível que seja até mesmo a ovulação, né? A ovulação é uma secreção mais liguenta, mais gosmenta, que a mulher tem, geralmente, no meio do ciclo menstrual. Como ela não estava menstruando, ela não vai saber bem quando é o meio do ciclo dela, né? Não vai saber bem quando é que ela vai estar ovulando. Mas ela percebe essa secreção bem elástica, bem gosmenta. E aí, geralmente, 14, 15, 16 dias depois desse período, ocorre a menstruação. Essas garrafadas, né? Elas não vão fazer mal, mas não tem nenhum estudo que comprove um benefício. Ah, mas minha tia usou e deu certo. Ah, minha avó usou e deu certo. Tá. Eu acho que deu certo porque já iria dar certo, né? Independente da garrafada. Mas não tem estudo comprovando uma eficácia dele. Se quiser usar, pode usar. Não vai fazer mal, não vai te trazer problema nenhum. Mas, normalmente, a gente sabe que não tem efeito mesmo. Na medicina, não é ainda um método que seja recomendado, né? Se você quiser fazer, tudo bem. Não tem problema, não. Não traz risco, né? Pelo menos isso, graças a Deus, não traz. Então, tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Logo em breve estarei retornando por aqui. Quem gostou, quem conhece alguém que usa trimestral, né? A ingestão trimestral, que tem dúvidas sobre o método, encaminhe esse vídeo, compartilhe aí. Beijinhos, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.